Estou aqui em Capina Grande, no maior São João do mundo. Estou aqui com... Laura Batis e Ana Batis. Vocês são de onde? Daqui de Capina Grande mesmo, de Camila. Fala um pouco dessa festa de hoje, que são 30 dias, é o maior São João do mundo. Uma maravilha, né? Tradições, assim, se juntando culturas. Uma maravilha. Como ela falou, uma maravilha, uma tradição. Todo ano é muito bom dele. É um ponto de encontro, felicidade, posição, ótimo. Você prefere um relacionamento com uma pessoa fiel, porém pobre, ou um milionário infiel kick-bank de tudo? Um fiel pobre. Um fiel pobre. No primeiro encontro, se ele pedir para dividir a conta, haverá um próximo encontro? Talvez. Talvez sim, se a pessoa ficou legal. Você prefere um fiel rico ou um pobre índio? Depende do caráter da pessoa. Tendo caráter, pra mim já serve. A mesma resposta dela, mas eu acho que eu... Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria essa pessoa e por quê? Eu trocaria comigo mesmo, porque eu sou uma mulher encorajada e encoderada e é isso. Eu acho que eu não trocaria comigo, porque eu gosto muito da minha vida e do meu ser. Se pudesse dizer algo a alguém que um dia te fez mal, o que você diria a aquela pessoa? Ou isso? Eu não sinto raiva, eu te perdoo e quem sabe um próximo venho. Eu te perdoo, mas por favor, melhore. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde iria e por quê? Nova York, pelos Cacinhos. Eu acho que em São Paulo, pra ver e relembrar muitos momentos que eu estive lá. Se pudesse escolher um super poder, qual seria esse poder e como usaria esse poder no seu dia a dia? Voltar no tempo para corrigir os problemas. Poder saber o que os outros pensam na minha pessoa, pra eu poder agir da maneira correta. Se pudesse um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria para esse jantar e o que conversaria com a pessoa escolhida? Minha avó conversaria sobre se ela morreu satisfeita pelo que ela viveu. Eu acho que com meu avô, porque eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Sim. É um filme da sua vida pra sua família? Sim. Não. Você que disse não, por um milhão de reais, você aceitaria? Não. O turista está chegando hoje. Aqui é Campina Grande. O que vocês falariam pra ele? Aproveita, hein? Mas aproveita com cuidado, porque tudo que é bom, dura pouco. Então você aproveita com bastante cuidado. Aproveitar bastante com moderação, com valorização. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Jailson Zui. Para o Brasil e para o mundo. Direto de Campina Grande. Vem comigo. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem Vem comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri